E nesse tempinho gostoso, nada melhor do que um bom chá e um ótimo papo entre amigas, não é mesmo? E pensando nisso, algumas empresárias capixabas reuniram clientes para oferecer um final de tarde super charmoso, confira! Para celebrar o inverno e reunir as antenadas da ilha, a designer de joias Carla Boaz, em parceria com Luciana Vidal da La Casa e Renata França da Jogê, receberam na Praia do Canto para um passeio pelos aromas e sabores de chás especiais harmonizados. O evento foi puro burburinho e contou ainda com exposição de joias, lingeries e produtos para casa. Renata França, que é dona da loja Jogê, a loja que é uma das participantes do chá de hoje, vocês estão oferecendo esse chá para quem, Renata? Hoje a gente oferece o chá para os nossos clientes, como uma forma de mimá-las, de presenteá-las e agradá-las. E aí a gente aproveita essa época que é o inverno para poder oferecer o chá. E esse é um grande diferencial das lojas, que mostra que cada vez mais os empresários estão preocupados com o cliente fazer um diferencial competitivo no mercado. Isso é verdade. Os nossos clientes são sempre super bem tratados dentro das nossas lojas, a gente faz questão de tê-los, a gente faz questão de agradá-los. E é por isso que a gente está sempre fazendo um evento, fazendo uma ação, para poder mostrar para eles o quanto eles são importantes para a gente. E é por isso que a gente está fazendo um evento,